E agora, aquela espiadinha na pizzaria do Nortense para você que está navegando. Mais uma pizza pronta, outra preparada para o delivery, mais uma. A quantidade de pizza e o negócio impressiona. Tanto é que tivemos que comprar uma nova máquina, um novo forno. O delivery a toda prova. Profissionais recepcionando a sua ligação para entregar aí na sua casa. Ô, Matheus, explica pra gente a promoção. Como é? Tá bem-vindo? Tô ouvindo sim, Jardas. Ó, essa é a nossa nova promoção. Fidelidade. O cliente, na compra de cada pizza, ele vai ganhar um selo. Cola ali, né? Esse daqui, valendo 10 pontos. Na compra de cada pizza, o cliente vai completando os quadrados aqui. Na compra da décima pizza, ele ganha um rodízio de cortesia assim que voltar os rodízios na dona Hortência. Olha, ó, Jardas. Tô vendo, Matheus. O nosso sistema já tá lançado. O lançamento de óbvio. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze? Quatorze pessoas que já tá quase lá na nossa promoção. Ó, Jardas. Aqui nessa planilha dá pra você ver, ó. A quantidade de pizza de pontuação que o cliente dá. Que ele tá quase chegando na pontuação. Que maravilha. E as entregas estão acontecendo o tempo todo, né? Lá fora as motos preparadas. Deixa eu ver, motoboy. Essa aí vai pra onde? Salles. Fernando Salles. Essa outra sua vai pra onde? Sárcio. Pilaro. A sua? Essa pizza vai pra onde? Maria do Carmo. Maria do Carmo. Muito bem, vai com Deus. Mais três aqui. Essas aí vão pra onde? Aqui em Barcelona. Barcelona. Então é isso. E a gente acompanhou a chegada da pizza. Ele pediu duas pizzas, aliás. Salgada e outra doce. Dá água na boca, só de olhar, hein? Muito bom. Pizzaria Dona Hortense e o Delivery. Ó. Hum, que delícia, hein? Mais um pedaço ali. Pede pelo Delivery. Essa é aquela doce que eu falei, ó. Abacaxi. É isso aí. Delivery da Pizzaria Dona Hortense. A gente espera a sua ligação, viu?